Olá, nós estamos atualmente cerca de 11 meses das eleições municipais e em Belo Horizonte uma certeza e relativa é a tentativa de reeleição do prefeito Márcio Lacerda do PSB. No mais, muita coisa, praticamente todos os nomes, só existem intenções e nada definido. Quem garante que realmente não tem nada definido ainda nesse desenho eleitoral para 2012 é o nosso convidado de hoje do Tempo Entrevista, o deputado estadual Délio Malheiros, do PV, que é um dos nomes de antemão postos para disputar a cadeira principal da Avenida Afonso Pena, 1212 no centro. E quem faz essa entrevista conosco também, Murilo Rocha, secretário adjunto de redação do Jornal Tempo. Délio, é um prazer receber você aqui. Prazer, é todo nosso. De fato, não tem nada acertado ainda, Délio? Eu acredito que não, porque a gente escuta, lê na imprensa, escuta nas rádios, lê nos jornais e conversa no mundo político. Nós não sabemos ainda se o PT terá candidatura própria. O partido está lá ainda tentando viabilizar um nome próprio para a candidatura em Belo Horizonte em 2012. O PSDB também percebe o movimento do partido pró-candidatura do atual prefeito, reeleição do atual prefeito, mas também as bases do partido não se sentem à vontade ou sentem um certo constrangimento em ver o partido junto com o PT, que sempre foi oposição. O próprio PT diz que não aceita o PPS formalmente numa chapa. Então, o que a gente percebe é que não tem nada, absolutamente nada definido em relação à eleição do ano que vem. Como você disse muito bem, o prefeito Márcio Lacerda já se disse disposto a enfrentar a reeleição. Só isso é que está garantido até agora. E o desejo do senhor é concorrer também. O meu desejo é de ajudar o Partido Verde. E hoje eu estou convicto que o partido deve ter candidatura própria em Belo Horizonte. E essa é a minha ideia desde 2008, que seja a minha candidatura de outra pessoa do Partido Verde, outro nome, e se esse nome surgir, nós estaremos levando para a convenção, porque o partido que não disputa a eleição majoritária, ele não cresce. Ele fica sempre a reboque de outros partidos. E ele acaba não mostrando à população a que veio. Então, o partido só disputa vaga de vereador, de deputado federal, deputado estadual. E viu agora, quando disputou a presidência da República com a Marina e teve 20% dos votos, 20 milhões de votos, a credibilidade que o partido ganhou. Então, a população critica o político da natureza do processo eleitoral, da natureza da política em si, mas a população quer ver um partido disputando a eleição majoritária. Ou seja, eleição de Senado, eleição de Presidência da República, eleição de governador e eleição de prefeito. Essa foi a estratégia do ano passado, de 2010. Tivemos aqui o Zé Fernando Aparecido, candidato a governador, e a senadora Marina Silva, a presidência. Essa opinião, o seu presídio, o PV municipal atualmente, o PV de Belo Horizonte, essa opinião é sua ou é a opinião do partido? É a opinião do partido. Tanto que foi colocado o meu nome para presidir o partido municipal e fui eleito a unanimidade dos meus colegas da legenda. E exatamente para que pudéssemos organizar uma boa chapa de vereadores em Belo Horizonte, e digo para você que o partido tem uma excepcional chapa de vereadores, você pode indicar hoje 61 nomes para as 41 vagas de vereador. É uma vez e meia o número de vagas. O partido hoje tem 180 pré-candidatos. E nós vamos escolher entre 180 e 61 que o partido acha que devem disputar a eleição para vereador. E na questão da prefeitura de Belo Horizonte, nós acreditamos que é a hora do partido verde. A Marina veio, mostrou o programa do partido, conseguiu o respeito da população, conseguiu uma massa de 20 milhões de eleitores e ganhou em Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte, mesmo diante de um cenário desfavorável do ponto de vista de aglutinação de lideranças políticas de peso, não tínhamos nenhuma liderança de peso, não tínhamos tempo de televisão e tínhamos pouco dinheiro. E ela saiu vitoriosa em Belo Horizonte. Então, se você souber montar uma boa estratégia eleitoral, você terá, com certeza, uma votação expressiva em Belo Horizonte. Porque o eleitor de Belo Horizonte é hoje um eleitor que tem uma consciência política acima da média nacional. Então, nós aqui não queremos saber se esse candidato tem do seu lado grandes lideranças, muito dinheiro. O eleitor tem a consciência na hora de votar e vota em um candidato que ele entende que é o melhor para a cidade, o melhor para o Estado, o melhor para o país. Confios no caso da Marina. Deputado, dentro desse quadro, o senhor, claro, ainda vai estar conversando com o partido, mas o senhor já se apresenta como pré-candidato. Eu sempre coloquei o meu nome à disposição do partido. Para vereador, para deputado estadual, posso eventualmente colocar para o Senado, para deputado federal, ou até nem colocar o meu nome, se achar que isso não ajuda o partido. O meu nome sempre esteve à disposição do partido. Se o partido entender que o meu nome deve seguir nessa disputa eleitoral do ano que vem, eu vou enfrentar, não é fácil. Você fica exposto. Você coloca a sua família quase em exposição. Você tem o seu, no meu caso, meu mau patrimônio, o patrimônio moral, fica vulnerável nessa hora, porque uma eleição não é fácil, uma disputa dessa não é fácil. Mas é o momento também de você dialogar com a população. Você mostrar os erros da municipalidade, os acertos, mostrar suas propostas, mostrar quais são suas ideias, as ideias do partido para aquela cidade. E vejo que Belo Horizonte também precisa hoje de um nome novo, que não seja o meu nome, que seja qualquer outro nome. Porque quando você tem uma democracia, uma sequência muito grande do mesmo grupo político, isso não é bom. E, por exemplo, os cargos em comissão. A cada vez que esse grupo político ganha, você tem a criação de centenas de cargos para poder acomodar aquelas pessoas que participaram daquele processo eleitoral. E quando você tem um grupo novo que ganha, você dá um corte. Você diz assim, olha, eu posso diminuir hoje Belo Horizonte? Você tem 14 secretarias e 9 regionais. E essas 9 regionais, ao mesmo nível de secretarias. E você tem certos setores da administração municipal que têm o mesmo nível de secretaria. Então, se você somar tudo, você tem mais de 30 secretarias em Belo Horizonte. Ninguém sabe mais quem é o secretário de meio ambiente, quem é o secretário de governo, quem é o secretário... Não sabe. Porque são tantas secretarias e isso faz parte de um processo de acomodação política partidária e que você, se não tiver um grupo novo, você não tem como fazer esse corte. E se vem um grupo novo para administrar a cidade, você pode aproveitar os bons nomes da gestão anterior. Eu acho que o eleitor hoje não aceita mais também o sujeito entrar numa prefeitura e com a caneta na mão, exonerar todos, não aproveitar ninguém, mudar o rumo das obras. Eu não vou fazer mais essa reforma da Savas, não vou fazer mais esse viaduto. Por quê? O eleitor quer saber de uma gestão... Uma das críticas que o senhor já deixa claro é o inchamento da prefeitura. O senhor vê que a prefeitura hoje está inchada. Número de secretarias, funcionários... Muito inchada. E isso não é da agora. Toda administração, quando vem em uma sequência do mesmo grupo político vencer as eleições, isso inexoravelmente vai acontecer. Portanto, essa alternância no poder, ela é absolutamente saudável para a democracia. O senhor cita aí o sucesso da ex-ministra Marina Silva no ano passado, que de fato foi, e aqui em Belo Horizonte um caso específico, acontece que tanto ela quanto o ex-deputado Zé Fernando acabaram deixando o Partido Verde, depois de terem representado o partido nas eleições do ano passado. Em relação à Marina Silva, especificamente, ela não esconde mágoas com alguns quadros do partido, nacionalmente falando, em relação ao conteúdo programático do partido, que, enfim, ela saiu desgostosa do partido. Como é que o senhor avalia, assim, essas pessoas que, esses dois casos de pessoas que se candidataram, representaram o partido do ano passado e hoje não estão mais no PV? Bom, eu acho que no caso da Marina foi equívoco dos dois lados. Foi falta de diálogo. E como você disse muito bem, ela saiu magoada com alguns quadros, poucos, diga-se de passagem, porque ela achava que tão logo encerraram as eleições, que ela deveria, que o partido deveria fazer uma alternância na sua presidência. Eu acho isso saudável também. Se você me perguntar, eu não concordo com o presidente do partido ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos, como acontece nos partidos do Brasil. Você, com certeza, não me verá no PV mais do que, talvez, 2 anos ou 4 anos, porque eu acho absolutamente saudável essa alternância. Então, eu acho que houve uma certa precipitação de lado a lado. Conversei com ela recentemente, até brinquei com ela, que ela saiu, mas como até breve. Eu acho que foi um equívoco do partido não se esforçar um pouco mais para a permanência da Marina, mas o partido fez a sua parte também, emprestou a legenda para que ela se candidatasse. Ela representou muito bem o partido. No caso do Zé Fernando, acho também que houve um equívoco do Zé Fernando, primeiro na candidatura. O Zé Fernando, ele tinha a reeleição de deputado federal garantida, que eu acho que até ajudava mais o partido. E o partido poderia não ter sacrificado um deputado federal, ter escolhido até um outro nome para disputar a eleição. Mas um candidato deveria ter tido. Mas um candidato deveria ter tido. Então, eu acho que esses erros do passado, que nos fazem mirar para o presente, para o futuro, e dessas experiências, a gente evitar o erro, evitar esse tipo de situação que ocorreu. Mas o partido segue firme no seu propósito de preservação do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Eu acho que é isso que será pregado na eleição do ano que vem. Agora, deputado, essa proposta de meio ambiente, que é a bandeira principal do partido, talvez não seja suficiente para, vamos dizer, convencer o eleitor a votar no PV. Principalmente o PV vai enfrentar aqui, o atual prefeito provavelmente vai tentar reeleição, e ele conta com um amplo leque de alianças em torno dele. Como o PV, com a candidatura, talvez, não sei se vai conseguir outras alianças, mas, a princípio, uma chapa pura do PV, conseguiria enfrentar o atual prefeito? Com que proposta? Eu acho que você vai enfrentar com ideias, com criatividade. Se o partido não tem tempo de televisão, ele tem que fazer debate com a sociedade, nas faculdades, na imprensa, fazer uma, vamos dizer, uma pré-campanha muito forte, como a Marina fez, porque quando entrar na campanha em si, as ideias já foram disseminadas. E você vai enfrentar a prefeitura com um cenário de grandes lideranças, de muitos recursos financeiros na campanha, como eu disse, com ideias, debatendo com a população que é melhor para Belo Horizonte. Porque eu acho que o grande aliado do candidato não é simplesmente só um outro partido político para ganhar tempo de televisão, o grande aliado, ou a grande aliada, é a população. É você mostrar para a população, naquele curto espaço de tempo, como você vê a saúde, o que você sugere para a saúde, para a mobilidade urbana, para o meio ambiente, para a educação. Nós temos uma educação em Belo Horizonte que é vergonhosa. Nós estamos lá no lugar 452, em 853 municípios. Quer dizer, para a capital mineira é preciso mudar muito. Acredito que o prefeito tem se esforçado para isso, mas não tem conseguido. Agora não consegue, porque você tem uma arrecadação de 4 bilhões e 800 bilhões, que a folha de pagamento com cargos de recrutamento amplo é enorme. A folha de pagamento consome a maior parte dos recursos que deveriam ser destinados aos investimentos na educação. E coisas simples, na segurança pública, muita gente pergunta, mas o que a prefeitura tem a ver com segurança pública? Tem. O trânsito de Belo Horizonte está caótico porque a prefeitura não fez o que deveria fazer em termos de ter uma empresa pública para fiscalizar, para punir os infratores no trânsito em Belo Horizonte. Fica utilizando de arranjos, guarda municipal aplica a multa de um lado, faz um convênio com a polícia militar do outro, a BH Trans faz outro papel. Guarda municipal é para cuidar do patrimônio. A polícia é estadual e a BH Trans não pode multar por decisão do Supremo. Então você tem que criar uma empresa pública nova com a pessoa especializada em penalidade de trânsito. Você tem aqui a falta de subsídio para o transporte público, não para o transportador, para baratear a passagem de ônibus e evitar a quantidade de carros que nós temos hoje na cidade. Mas o transporte público acaba sendo caro, as pessoas optando por andar no veículo sozinhas ou numa motocicleta. Então é uma série de debates que você deve fazer com a sociedade sobre Belo Horizonte, aquilo que é bom, vamos aproveitar. Aquilo que está ruim, vamos modificar. O deputado, o PV é da base tanto do Márcio Lacerda na Câmara quanto do governador Anastasia na Assembleia. E o senhor, com essa pretensão sua de concorrer à Prefeitura no ano que vem, e terá provavelmente que enfrentar Márcio Lacerda, da qual o partido o senhor acompanha a base, e que terá provavelmente o apoio do governador Anastasia. Em termos partidários de arranjo político, como é que a gente pode entender essa candidatura do senhor, que não é da base de apoio, não é oposição, mas é uma alternativa? Nós não temos nenhuma dificuldade em apoiar o prefeito Márcio Lacerda. Os nossos três vereadores em Belo Horizonte, a unanimidade, apoiam os projetos do prefeito Márcio Lacerda. Como na Assembleia, nós integramos a base de apoio do governador Anastasia, temos inclusive um secretário de Estado, o deputado Agostinho Patrus, como secretário. Agora, o que nós estamos discutindo é eleição municipal e o oferecimento para a população de um nome que possa trazer ideias novas e que não vai ficar simplesmente naquele debate que a população não aceita mais, de situação e oposição. É uma opção nova. Você quer, você acha que o Partido Verde merece o respeito da população, vai votar num candidato do Partido Verde, que vai dar continuidade aos bons programas do Márcio Lacerda, que vai dar continuidade aos bons programas do PT, e dá um exemplo, orçamento participativo, a ideia era do PT. Uma ideia muito interessante. Mas hoje você tem colocado à disposição do orçamento participativo apenas 50 milhões de um orçamento de 5 bilhões de arrecadação, e que tem, na verdade, um orçamento de 6 bilhões por conta dos repasses que vêm de Brasília e de outras fontes. Então, não faz sentido. 1%, né? 1%. Então, você tem uma boa ideia, orçamento participativo, mas não tem dinheiro suficiente. Recentemente, nós colocamos para a Prefeitura de Belo Horizonte a ideia de que os devedores do IPTU ISS, são 170 mil no total, possam pagar as suas dívidas prestando serviço. Assim, a clínica que deve à Prefeitura pode quitar o seu IPTU fazendo tomografia, ultrassom, e fazer com que as pessoas não tenham que esperar, por exemplo, uma criança, dois anos para ter um tratamento de canal, se o dentista poderia prestar serviço e pagar a sua dívida. É uma gama de devedor muito grande essa. É uma gama muito grande. Nós temos praticamente 25% dos contribuintes de Belo Horizonte, que são 600 mil, devendo IPTU ou ISS. E quem deve IPTU um ano não paga o ano seguinte, porque não adianta pagar um ano só. Vai continuar o seu nome na dívida ativa. Então, é preciso que se utilize de criatividade. que se faça a chamada PPP, a parceria público-privada, com pessoas que queiram, por exemplo, construir estacionamentos subterrâneos nas praças de Belo Horizonte. É preciso que se faça parceria para a construção de novas vias públicas, e eventualmente até se come pedágio, mas nós não podemos. É ficar no imobilismo. É verificar cada dia o emplacamento de mais 200 veículos, os ônibus consumindo um óleo diesel de péssima qualidade, falta de incentivo para o transporte público. O transporte público deve ser sempre incentivado, deve ser subsidiado, mais do que incentivado, para que as pessoas não tenham que sair de carro para ir ao centro da cidade. O senhor disse que tem uma boa relação com o prefeito Márcio Lacerda, sim, de cunho pessoal. A essa altura, ele obviamente sabe que o senhor pretende concorrer com ele, a prefeita do Belo Horizonte. Como é que o senhor avalia a receptividade dessa notícia, de que o senhor será candidato a prefeito de Belo Horizonte, ou pelo menos é pré-candidato? Como que o senhor espera que ele receba isso? Espero que eu receba como um democrata. Receba com naturalidade, mesmo porque ele sabe que a gente vencendo as eleições, nós vamos dar continuidade aos bons projetos da prefeitura. Agora você imagina o eleitor de Belo Horizonte perceber que há um arranjo de todos os partidos apoiar um candidato só. Ou seja, deixando bem claro o português, que a população vai ter que aceitar, goela abaixo, um candidato que tudo se uniu em torno dele. O que essa população vai pensar? Que não é eleição e é referendo. É referendo. Que não é democracia. E por isso você não tem que ter nenhum receio de que isso vai ser visto como uma afronta. Eu coloco o meu nome à disposição do Partido Verde. Você acha que se surgirem outros nomes, que eu vou achar ruim? De maneira alguma. Isso dará mais legitimidade à indicação do meu nome? Então, no caso do Márcio Lacerda, se um outro candidato de um partido da base surgir, isso dará mais legitimidade à eleição dele ou à reeleição dele? Então, ninguém tem que temer a democracia, querer um candidato único e sua população vai revoltar. O eleitor de Belo Horizonte é de uma consciência política elevadíssima. Ele não vai aceitar esse tipo de imposição. E nem acredito que o próprio Márcio queira isso, que todos os partidos estejam em volta dele sem dar opção para o eleitor de Belo Horizonte. Agora, deputado, o senhor falou da questão do trânsito. Provavelmente é uma das maiores insatisfações de quem mora em Belo Horizonte hoje. Tem a questão do trânsito, a questão também da verticalização em todos os bairros da cidade. Queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor pensa a respeito disso, quais seriam soluções, se há que há soluções alternativas, ou se há investimento? Esse é um desafio no mundo inteiro. As ruas não aumentam de tamanho. E os veículos são colocados no mercado há centenas diariamente. É preciso, então, que você tenha uma política de transporte público razoável. E querer sonhar muito, achar que o vetor de Belo Horizonte será construído em cinco anos, se ele custa 30 bilhões. Mas você viabilizar um transporte público subsidiado, de qualidade, de maneira a não incentivar o cidadão a andar no veículo ou numa motocicleta, que hoje é muito mais barata do que o ônibus, e os acidentes ocorrem todos os dias. Então, você deve adotar uma política pública de incentivo do transporte público, subsidiando esse transporte público. Eu tenho dito que o tributo de um veículo que polui deve ser tão alto quanto o de um veículo mais caro. Então, você utilizar um veículo que está poluindo, está estragando, prejudicando as vias, você deve ter uma política tributária compensatória. Na questão ambiental, você deve incentivar a pessoa a não verticalizar, a preservar a sua casa, de maneira que 90% daquele terreno seja permeável. Hoje, a política é o contrário. A pessoa paga um IPTU caríssimo, ela fica incentivada a vender aquela casa e morar num apartamento, e aquele prédio que será construído naquele terreno vai ter 100% de área impermeável. Ou seja, ali nós não teremos o fluxo natural de água para o subsolo. Consequentemente, hoje nós temos um risco enorme para o rio Arrudas, porque a cidade está toda impermeável, toda asfaltada. Quando chover, que todo esse fluxo de água for levado ao rio Arrudas, aquilo que foi feito recentemente pode até explodir, por conta não vai dar conta, a pressão será muito grande. A prefeitura tem um programa interessante, falta recursos, que é o Drenurbs, que é um programa de drenagem de vários córregos que passam por Belo Horizonte, mas o programa está quase parado. Então, infelizmente, nós temos um custo excessivo com a máquina pública para manutenção de cargos em comissão, temos poucos recursos para subsidiar o transporte público, nós temos poucas ideias nas PPPs, praticamente nenhuma foi para frente, nós temos uma saúde que a população rejeitou, uma pesquisa do Datatempo apontou que 56% dos habitantes de Belo Horizonte não são satisfeitos com a saúde, uma educação que também não atingiu níveis razoáveis de qualidade, isso tudo é preciso melhorar. E isso, uma entrevista recente concedeu para a gente, aqui no jornal, o senhor disse que a plataforma proposta do senhor vão sendo coletadas aos poucos uma série de debates temáticos que vocês pretendem realizar. Nós vamos fazer, a partir de dezembro agora, de 15 em 15 dias, o debate sobre um tema de Belo Horizonte. E vamos convidar pessoas que têm experiência naquele assunto. Por exemplo, na área de segurança pública, várias pessoas já sugeriram, deram ideias, já dispuseram a comparecer, na área do meio ambiente, na área do transporte público, vamos convidar até o ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, que era do Partido Verde, e vamos chamar essas pessoas para debater os assuntos de Belo Horizonte, inclusive pessoas da prefeitura que entendem muito do assunto. Nós não temos uma coleta seletiva razoável em Belo Horizonte, como eu disse, a questão da parceria público e privada, a questão tributária em Belo Horizonte ainda está muito desatualizada, as contratações em Belo Horizonte, aquele que vai fazer uma obra tem que ter a certeza, é o que a lei manda, de que vai receber o dinheiro naquele momento combinado. Não pode receber uma carta de crédito para receber daí 60 dias aquilo que já era de direito. Então eu creio que você, com esses debates, e sem falar em nomes, estamos inclusive convidando vários partidos, já nos reunimos com o PDT, PPS, vamos reunir agora com o DEM, ainda essa semana eu falei com o presidente do PMDB para debater com ele também, para chamá-los a um debate sobre Belo Horizonte. E a questão de nome é o ano que vem. Se achar que é um nome do PV, um nome do PPS, um nome do PDT, ou um nome do DEM, nós estamos abertos, não estamos fazendo política com exclusão. Esse partido não pode, aquele não pode, eu creio que é questão ética, deve permear a discussão política, mas não pode simplesmente você pré-condenar um partido, porque no passado foi de direita ou de esquerda, sem dar ainda a chance de apresentar um projeto para a cidade. Como é que o senhor avalia que o prefeito, que era um empresário desconhecido, a população, chega para a próxima eleição, como é que o PV avalia isso? Ele chega, se for fortalecido, há um desgaste, a gente repara que há desgaste em certas partes da sociedade. O prefeito, para mim, tem como uma pessoa de bem, um empresário bem sucedido, que tem lá suas dificuldades políticas, isso é natural. Agora, eu acho que nós, do Partido Verde, temos que olhar, é a cidade, o interesse maior nosso é a cidade de Belo Horizonte, nem o interesse partidário, porque temos denúncias aí que certos partidos, quando assumem o poder, eles aparelham o Estado, a máquina pública, com pessoas só do partido, que contribuem para o partido. Eu acho que nós temos que olhar o interesse de Belo Horizonte, o interesse da cidade de Belo Horizonte, analisar as propostas, as ideias. E também, como eu disse, o interesse da democracia, de ver a alternância no poder. E com esse intuito, é que nós vamos debater esses temas, nesses eventos que vamos fazer, convidando a todos e a todas, as pessoas que entendem daquele assunto, a discutir. Coisas simples, por exemplo, que eu estava dizendo a questão da segurança pública em Belo Horizonte. A prefeitura, quando eu era vereador em 2004, arrecadava 52 milhões por ano com a taxa de iluminação pública, e aplicava apenas 13 na iluminação pública. As nossas ruas são escuras. E já está provado que a escuridão na rua incentiva a prática criminosa, porque o criminoso não será descoberto, não será visto. Então, é um ambiente propício para os criminosos agirem impunemente. A questão do trânsito é a questão de segurança pública. Se você não tem uma fiscalização rigorosa no trânsito, você tem essa carnificina de 40 mil pessoas morrendo no Brasil anualmente. Então, é uma situação de segurança pública. É simplesmente só dando uma caneta e um bloco para um guarda municipal aplicar a penalidade, se ele não foi formado para aquilo, não fez concurso para aquilo, e se ele pode exercer uma atividade de extrema importância também, que é zelar pela escola pública, pelo patrimônio público. Essa é a função dele. O deputado, é impossível a gente não perguntar para o senhor a avaliação que o senhor faz desse racha, agora público, explícito, entre o prefeito Márcio Lacerda e o vice dele, Roberto Carvalho. O vice recentemente teve 17 funcionários de confiança dele não concursados, exonerados pelo prefeito. É algo que parece que não terá nem teve volta, isso primeiro, como é que o senhor avalia isso e depois se isso favorece essa dificuldade de aliança, de repetição da aliança de 2008, se isso favorece vocês que são vias alternativas. O Partido Verde trabalha com o cenário de que ele, independentemente do que está acontecendo na prefeitura de Belo Horizonte, ele terá candidatura própria, mesmo que ele tenha que enfrentar pouco tempo de televisão, poucos recursos financeiros, poucos partidos aliados ali num bloco para fins de ter mais tempo na televisão, conforme lei eleitoral. Eu não gosto de dar palpites sobre o que está acontecendo em outros partidos. Eu tenho profundo respeito pelo PSB, que é o Partido Márcio Lacerda, pelo Partido dos Trabalhadores, que é uma instituição, não cabe a mim criticá-los. Agora, o que a gente tem acompanhado pela imprensa, essas desavenças, evidentemente que a população não gosta disso. A população de Belo Horizonte é uma população respeitosa, tem uma consciência política elevada e quer sempre ver a harmonia entre o prefeito e o vice, porque toda desarmonia política dentro de uma administração traz denúncias infundadas ou traz denúncias que, de certa forma, causam constrangimentos e prejudicam o bom funcionamento da máquina pública, não é? Então, assim, eu acho que o Partido Verde tem que se organizar, tem que ter propostas, ideias, discutir com outros partidos as propostas para Belo Horizonte. Agora, essas desavenças que a gente vê pela imprensa, eles é que terão que resolver com seus membros, com suas bases eleitorais. Deputado Dery Malheiros, muito obrigado pela entrevista. Prazer em receber o senhor aqui. Prazer é nosso e nós que agradecemos e eu espero que o tempo continue ouvindo os pré-candidatos, os partidos, porque isso é muito importante para a democracia. A imprensa livre só acrescenta, só melhora o processo eleitoral e a população é que vai poder julgar de maneira sábia quem ela acha que pode cuidar dos destinos da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Ok. Murilo Rocha, obrigado também. Obrigado, João. Também você que nos acompanhou, muito obrigado. Até o próximo O Tempo Entrevista. O Tempo Entrevista. O Tempo Entrevista. Obrigado.